Meu irmão, o nome dele é Richard, e é? É. Ele é sentimental, né, Ana? Ele é. Ele chora muito, cara. Muito por besteira, carinho. Tipo, o cara tava com a capa, o entregador tava com aquela... O entregador de quê? De pizza. Diga. Ele tava com aquela de capa preta, aí tava chovendo. Aí, nisso, ele desceu, eu vou pegar a pizza. Aí, ele viu que o cara tava todo encharcado, ele subiu com a pizza e chorou. Ficou com dó, foi? Ele ficou com muita dó, carinho. E tudo, quando ele vê alguém assim na rua, ele começa a chorar quando não tem nada pra dar. Ele chora. Ele é muito sentimental, muito sentimental. Eu vi, cara. Com ele, nem você viajou agora pra Salvador quando você voltou. Eu tô te apresentando pra você, ele que nem sabia. Quando ele viu, começou a chorar, não foi? Foi, né? Richard, é Richard, Ana Richelle. Esse nome, você tem o nome de Hollywood, foi? Richard e Richelle. Tem até um coraçãozinho de madeira com o nome. Richard e Richelle. É mesmo? Olha como é chique. Sim, mano. E, me diga uma coisa. E o nome dele é Cicinho, né? Cicinho. Rafael. Mas eu chamo de Cicinho. Você tá 14 anos com ele? 14 anos. Que não é o pai de Ana. Não. Mas ele tem energia boa, aquele rapaz. Olha, a gente tá aí de helicóptero. Vai, sim. Não vou nada, Carlinhos. Oxe, por quê? Tem medo, é? Oxe, tem medo. Vai comigo, sim, Ana. É Cicinho e Cicinha, Carlinhos. Ela é Cicinha e Rafael é Cicinha. Pois mesmo. Combina, né, não? E ele cuida de você desde que você nasceu? É, ele vai me visitar, assim, de vez em quando com a mãe. Porque quando a mãe engravideu do meu irmão, minha avó botou ela pra fora. Foi. Daí quem ficou me cuidando de mim foi minha avó e minhas tias. E ela ia de vez em quando me visitar. E minha avó não deixou levar ela? Não deixou. Então minha senhora ficou insegura. Pelo meu avô, aí a gente ficou meio assim, vinha namorar comigo com outro homem, sem ser o pai dela, entendeu? Sim. Aí ela me ficou com a minha avó, mas a gente tem que morando ao lado. Mesmo bairro. Você vê as histórias das pessoas, não faz ideia, né? Por causa de ser um olhar triste. Mas hoje é vida nova, né, minha filha? Entendeu? É, tá tudo no passado. É em Deus. Eu gosto disso, ele não vai gostar também. Eu vou... Mas dá pra ver que ele é um homem bom, né? E é difícil, sabia você encontrar um homem bom que, tipo, que não é pai dos seus filhos e cuidar... E outra, a Michelle era novinha quando eu conheci ele. Então foi muito assim pra mim. Ele sempre foi respeitador quando anda com anda. Sempre, sempre. Sempre, né? E olha, aqui, ele é tipo... Ele não tem dinheiro, mas tá ligado, mas ele sempre dá um jeito pra fazer meus gostos. Sim. Ele sempre fica do meu lado. Quando a irmã ia discutir, ele sempre fica... Mas a Michelle, a Michelle tá certa, você tem que entender que ela tá... Ele lava carro, é? É. É, daí dá pra ver que é um homem bom. Em McDover comprou um carro, não foi? Fiquei muito feliz. Eita, grana. Ficou pro carrinho dele, agora eu vi a dar... Motorizado dele. Fica saudade da Casa da Barra? Tô. Essa é edição, minha filha, você não faz ideia, viu? Não começa não, Carme. Eu tô ansiosa. Você não faz ideia de quem vai. Quem vai cantar, quem vai participar. Eu tô sabendo que vai ter acampamento. Vai ter acampamento. Cada um vai fazer sua barraca. É, numa ilha, inclusive. É, vai ser o único dia que a gente vai sair da casa. Vai fazer na ilha? Numa ilha, isso. E vai fazer acampamento onde? Vai no quintal, é? Eu sei, mas por que eu ia fazer ali? Ali não teve o matozinho. Não, vamos fazer uma ilha. Vai pegar um bairro, toda uma história. Confira. Vai sobrevoar o bairro que nasceu, sim. Só porque, é... Cadê a Ana Richelle? Vem. Vem, ó. Vai, sim. Meu Deus, tá de pique, né? Meu Deus. E eu gosto da pedra, você acredita? Tu, eu gosto, eu sei que tu me ama, Carme. Não, amai, demais. Você me ama, você só não assume. Amai, demais. Você ainda não me amou direitinho. Tem bastante. Tem, mulher. Vai, gente. Nunca não, não? Não. Ficou foda? Não, você vai com a gente, voando. Tem medo aqui. Ai, tem que tirar a bolsa, não. Eu tiro a foto do piloto pra dizer assim, se eu morrer, foi ele. Menina. Ele vai morrer também. Menina, vai dar tudo certo. Faz esse negativo. Essa oportunidade de estar aqui, fazer uma oração com o nosso irmão aqui, Carminho. Que aí é um homem abençoado aí, que gosta aí, ajudar muita gente. Que Deus continue ajudando ele. E vamos fazer essa oração pra honra e a glória pra Jesus. É pra Jesus. Amém. Amém. A senhora é me soberano Deus, Pai de toda a eternidade, estamos aqui na tua presença, Senhor. Pai amado, Deus querido. A senhora é me soberano Deus, Pai de toda a eternidade, estamos aqui na tua presença, e a senhora é me soberano Deus, Pai de toda a eternidade, estamos aqui na tua presença, e o primeiro dia eu dormi no caixa de som, esperando pra você tirar uma foto comigo. Ai, você não tirou, você me gravou. Ai, eu tava com um sonho aqui pra mim. Ai, no segundo dia, ai, não vou tirar uma foto não. Ai, eu me lembrei da rifa, menina, chega sobre um ar. Qual rifa? Um ar rifa que eu fiz pra ir pra Penedo. Tá achando que eu tenho dinheiro, né? E voltar sem essa foto, foi? Ai, eu vou, sim. Oxe, eu ia surtar e fazer um do tirão pra ir atrás de você. E eu dizia o quê? Você me pedia a foto e dizia pra tirar não, menina. Eu não vou tirar não. Meu, como é que diz? Meu santo bateu, bóia. E tem isso de santo, é? Normalmente, eu disse não. E se vai tirar foto comigo, sim, fiquei logo arretada. Você tirou alguma coisa que ninguém nunca tirou, cara. O quê? Eu não sei, foi uma raiva que eu fiquei, que no meio do céu, ele vai tirar não. Chegou ali assim pra manhã, eu mesmo, e esse menino tá brincando com a minha cara. Comecei a ver, olha. Meu Deus do céu. Eita, caralho. Eita, é menino correndo. Eita, cancê. 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 Não, ei, pera aí. Que diabo. Eita, ei. Menino é patati, patata não. Que porra é? Eita, caralho. Eita, cadê o seu menino? Eita, cancê. É velho, é menino. É mulher com menino. É menino com girafal só na mão. É menino cheio de dente. É bebê. E é criança de colo. É menino. E aí? Como é que faz? Eita, caralho. Meu Deus do céu. E a... E a... E a... E a... E a... E a começo da rua que é? É. Eita, meu amigo. Vai dar certo não. Vai dar certo não. Vai dar certo não. Eita, puta. Eita, que... Macho do céu. E aí? Ô, Ana, olha pra tua rua, minha irmã. Lá no... Olha pra isso. Eu não sei. Meu Deus do céu. Eita, não tem... Meu amigo. Como é que a gente vai passar no salão, cumprida? Rapaz. Pô, não. Pra ele entrar na casa. E desse jeito, não tem como descer, não. Meu Deus do céu. Tem umas três mil pessoas aí, tem, velho? Tem, tem. Tem mais, né? Juntando tudo aí. Tudo. Não dá pra bater, Ana. Aquilo ali, né? É. Pega aí. Tudo bem, gente? Que loucura é essa, hein? Pega aí. Vamos buscar a irmã e a mulher de vocês. Calma. Calma. Vai dar certo. Vai. Com Jesus dá tudo certo. Vem, vem. A pôr. Que loucura. Vai, tá mais ou menos. Fechando. 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 Fale. Cadê? Essa é a escadinha, é? Caminhão. Meu Deus do céu. Caminhão. Meu amigo, que loucura. E aí, meu filho? Tudo certo? Tá fazendo o que aí? Fechando meu feijãozinho. Eita, diga, Ana. Muito bem, tudo limpinho. É, gente. Rapaz. Você já viu essa rua desse jeito, Rafael? Não. Nunca viu? Só em carnaval. Só em carnaval? Só no carnaval, meu amigo. Eita. E agora? Vai, Calinho, pode abrir. Eu dou uma casa a ela. Ela merece. Vem cá, Ana. Vem cá. Eu venho aqui, na verdade. Vocês sabem que é pra dar uma casa nova a vocês, né? É. Você já sabia o nome? Você acha que vem pra quê? Só pra almoçar, é? É. Entendeu? Vamos se mudar. Vida nova. Né? Influenciar essas pessoas aqui, ó. Que sonhava era a pena. Você não sonhava tanto? Sonhava também. Dá um quarto pra minha filha. Você não me acompanha há tantos anos? Sim. Não, deu certo. Entendeu? Você colocou tanta energia, tanta fé. Tá vendo? Mesmo tantas coisas que você passou na vida. Sim. Tá vendo? Ele chora, né? Diz que ele era assim. Quem? Quem, rapaz? Vamos mudar de casa? Bora. Sua mãe merece muito, cara. Sua irmã. Seu pai. Vocês são pessoas muito boas. Deus vem e faz isso. Olha a multidão lá fora, exaltando vocês. Foram eles que fizeram isso pra vocês. Diga aí. Ah, dá um abraço nele, velho. Quero pra ele comer agora. Ana, você é igual a mim, sabia? É... A gente é forte. Entendeu? Eu sou. A gente é forte. Entendeu? Que massa, velho. Minha filha, daqui pra frente é só pra frente. Era tão ruim, meus filhos não poder pular. A gente não pode pular, não pode tentar mais nada. Não pode pular porque aqui na casa... É madeira. Não tem senão... Hein, Rafa? Você lava carro, Rafa? Você tem uma cara de homem bom, sabia? Sempre cuidou bem de Ana, de Richard. Ela me fala. Tem muito orgulho da sua irmã? Da sua mãe? Hein? Hein? Não, pra mim sair daqui, como é que eu vou fazer, minha filha? Ah, minha filha, você vai ter que abrir as asas, viu? Você não é o anjo. Tem que voar, né? Você vai ficar asada. Ei, mas essa casa é de vocês ou é alugada? Emprestada. Emprestada. Ah... Aí vem cá, aí dorme você e Rafael aqui. Eu dorme aqui. E aqui dorme Ana. Eu tava lendo um livro que eu parei de ler, foi esse aqui. Você lê livros, é? Óbvio, né? Meu Deus. Quando eu termino de ler, eu dou... Esse aqui foi o primeiro, a parte 1. É. Esse aqui é a parte 2. Fazendo o meu filme. É bom? É pra adolescente, essa chave de romã... Da atração. Ah, isso aqui é perfeito. Foi quando eu comecei a entender que tudo que você chama tanto, você acaba traindo. Mas isso é a coisa mais real que existe, pô. É fé. Alguns chamam de lei da atração, eles chamam de fé, entendeu? Mas é a mesma coisa. Entendeu? Tudo que você pensa positivamente, sem você se desviar do seu caminho, porque a maioria das pessoas, elas se desviam, né? Tudo elas levam pro coração. Então, levou uma topada ali na frente, pronto. Ela vai ter ódio da pedra pra sempre. Ela pode ir lá e, tipo assim, afastar a pedra e continuar seguindo. Não, ela vai preferir ficar com ódio da pedra. Quem entende isso aqui, ó, prosfera. Você acha que eu tô aqui a tua? A lei da sua... A sua lei da atração, a da sua mãe, me chamou até aqui. Aí é madeira, isso aqui que eu tô... É madeira, meu irmão, ó. E já caiu, não? Meu Deus, que perigo. Como é? Isso serve certo tempo pra gente ficar trocando. Sim. Cupim também, né? Que é madeira. Meu Deus. Tá chegando, viu? Tá gostosinho. Tudo limpinho, tudo cheio. Esse é o guarda-roupa. É, eu divido essa parte aqui, que é meu... Esse é seu closet. Tá, você gosta de tirar a onda, né? Minha filha, você sabe que já fui muito rascada também, né? É, eu sei, mas você... Você sabe, né? Já fui muito rascada também, né? Muito, 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 muito. Isso aqui foi tudo que eu ganhei, Carlinhos. Vamos ver, que coisa. Tudo que você ganhou agora. Tudo que eu ganhei. Esse sandália que eu também ganhei. Ganhou tudo agora, depois da fama? Foi. Olha. Da Maridu, uma lojazinha que me ajuda. Já fazendo publicidade, né, bandidinha? Não, deixa eu... Não vai aparecer um monte de publicidade pra você. Diga. Bolsa. Sabe uma coisa que eu gosto? É bolsa. Eu vou lhe mostrar. Me mostra. Não é só bolsa de escola, não, que eu acho feia. Sim. Vou lhe mostrar. Ó, a primeira é essa aqui, parece uma carteirinha. Sim. Essa é a branca. Eita. Isso. Eita que é tanta. Foi tudo agora e você já tinha? Tudo agora. Essa aqui foi a linda. Eita gota que é, pô. Isso, vai fazendo meu braço de cabide, muito bem. Essa aqui é a linha mais chica. Certo. Essa aqui tá. Meu Deus, eu tô mole, viu? Olha que chique. Essa tá linda. Olha. Não vai me margar. Não, essa aí tá rica, tá São Paulo. Olha. É. Isso, muito bem. Eu tenho essa aqui, é bege. Essa é a preta com brilho. Tá bom. Essa aqui, que é uma velha mais churada, que eu vou pra praia, né? Eu tenho essa aqui, que é douradinha, ó. Que ela fica na pele assistida, assim, mais diferenciada. E ela fica no cabinado. É. E eu ainda por cima, que eu cheguei. Tá bom. Pijaminhas, né? Você usa isso aqui nesse calor? Como? Como é que você usa isso aqui? Eu tô doido pra tirar a roupa, ficar de sunga. Eu achei chique. Sim, a Barbie. Isso aqui, ó. Meu pijama. Aham. Que eu não uso aqui, porque é muito louco. Meu Deus do céu. Mas o seu sonho comprar esse negócio aí? É. Ai, do céu. Aqui, a cozinha, né? E foi? Você fica falando de tirando o meu. Não, velho. Não, velho. Você tá tirando o meu, não, não. Você vai... Onde você botou o cadeado? É o quê? Na geladeira? Vai roubar de água, é? Não, não. É porque o chão fica desnivelado. Aí não fecha. Mas também, minha filha, de vez em quando dá uma pulada, né? Porque tem umas músicas, vai desnivelar. Aí ela fica abrindo sozinha. Aí a gente botou o cadeado. É, meu Deus. Ó, vocês tão vendo tudo isso aqui? Vão aí, deixando essa memória aí na cabeça, que é o retrato do antes, viu? Valeu, é doido. Vão se despedindo, dando tchau. Certo? Foi obrigado, né? Porque tem que ser grato. Obrigada, meu Deus. Porque vocês tinham teto. Porque tem gente que nem teto tem. Tem nem chão de madeira pra pisar. Mas isso aqui, minha filha, ó. Vai ficar no passado, hein? Até porque... Não vai no banheiro, não. É o quê? Não vai no banheiro, não. Eu vou no banheiro, sim. Não, eu vou no banheiro. Não vai passar, tu vai meter a cabeça a mim. O banheiro é... Eu não vi banheiro mesmo aqui em cima. É. Cadê? Vai, Ana, vai descendo aí. Vai, você vai. O banheiro é aqui embaixo, Ana. É. Gente... Eu também já fico aqui, vai me clavar. Vé, eu não fazia ideia de... Ah, já caiu aqui. Oxe, pra tomar banho, pô. Ó, que eu sou mesmo. Eu não consigo ficar em pé, não, aí. Ana, olha o que é isso. Como é que eu vou tomar banho aqui? Eu chudei do meu lado. Você abaixa. Eu tenho uma sorte de ser baixinha. Aí eu só... Você não foi com vergonha na sua casa, não? Não. Fala a verdade. Não, tipo, já me isolaram, já minhas amigas já tiraram onda. Eu não tinha... Nunca tive o costume de cuidar aqui quando bate no chumbiro e ele cai água. De trazer minhas amigas pra fazer negócio de escola ou pra se divertir. Porque não tem espaço, tá? Aí, tipo, eu sempre me dava uma desculpa. Ah, mas é porque eu não posso gostar isso, o quê? E era tudo mentira. Aí eu posso parar de postar coisa pra ela não achar... Ó, banheiro. Vem um amigo. Vem, viga aí. Gente, eu não fazia ideia, vai. Menino do céu. Mas tudo limpinho, viu? A gente tem um comparecível, entendeu? Entendeu? Eu não consigo ver te chamar toda, eu vou te chamar. Não, mãe. É um comparecível, porque você nunca se definizou, sabe? Tá aí, sua luz continua brilhando, porque você entende que a riqueza tá dentro do seu coração, a riqueza você, sabe? Então tudo isso aqui, no fim das contas, ou um palácio, ou aqui, não deixou de pegar o brilho de rainha que você tem, sabe? Porque, você entende, você sabe que você nasceu pra muito mais pra viver o melhor desse novo, entendeu? Então é aqui, você não precisa, eu não sei explicar, você tem que cuidar com isso, e as pessoas precisam ter que conhecer cada vez mais, sabe? E eu só vou colocar uma casa, eu vou dar uma casa, porque eu sei que você vai conquistar muito mais, muito mais, você vai ver muito mais ontem, sabe? Céu, cêu, cêu, cêu... Céu, cêu, cêu, cêu... Cêu, cêu... Conrado, agora não chaga mais não? E agora... Gente, é isso. Obrigado, tipo... É... Sigam muito a Ana Rechegy cada vez mais, porque... A gente sabe que a internet, a gente sabe que as pessoas, elas precisam de boas referências. A gente não é perfeito, a gente vai errar muito, mas a gente vai tentar o máximo levar pra vocês... sobre fé, sobre acreditar, que é o mais importante, sobre Deus, que é o principal, porque assim, sem ele, a gente sabe, Maria, se você não acreditar em Deus, você vai acreditar em quê? Entendeu? Então, assim, então, eu tenho dúvida de Irmã, que foi ele que me trouxe aqui, que trouxe ela pra minha vida, porque isso é uma via de mão dupla, entendeu? Ela não só está ganhando como eu, então, eu tenho dúvida de Irmã, que foi ele que me trouxe aqui, que trouxe ela pra minha vida, porque isso é uma via de mão dupla, entendeu? Ela não só está ganhando como eu estou ganhando, porque eu conheci uma pessoa incrível, que eu vou levar pra minha vida toda, ela, mãe dela, irmão, pai, e vai inspirar tantas outras meninas, tantas outras anas, por aí, que acreditar, é possível. Um beijo, agora vou tentar sair daqui, me desejem sorte, até já. Aplausos